Olá, galera! Aqui é a Reva fazer mais um game divertido pra vocês, gente! Hoje com uma super mega blaster, hiper ultra animação, porque eu adoro ensinar dicas pra vocês aqui do Professora Malvada. Teletransportes, bugs, passagens secretas. E hoje vai ser dicas que vão salvar a sua vida, parte 2. É isso mesmo, gente. Eu já ensinei umas dicas muito tops que dá pra salvar a sua vida aqui na Professora Malvada, que você vai conseguir passar a fase de uma forma mais fácil, como, por exemplo, toca a campanha e ela sobe, as chaves que ficam logo no início. Mas eu não vou dar spoiler, não, galera. Eu não vou dar spoiler, porque senão, né, meu povo, vocês vão ficar sabendo de tudo. Vou deixar aqui em cima, pra quem não viu, o parte 1 de dicas que podem salvar a sua vida no Professora Malvada, beleza? Então vai lá e assiste. E assiste aqui também o parte 2, porque hoje eu não vou deixar só dicas, mas eu vou deixar curiosidades que muita gente não sabe. Hum, tá curioso pra saber curiosidade? Ah, sei que sim, minha gente. Eu sei que sim. Então já vai deixando aí de palavra secreta a dica, porque eu vou dar dicas que podem salvar a sua vida. Então deixa aí dica, galera. As primeiras pessoas a deixarem dica vão ganhar um belo coração. e as dicas que eu vou dar pra vocês, galera, funcionam em qualquer fase, beleza? Mas tem que deixar aí o like também. Deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Galera, vou pegar aqui capítulo 1, que é um capítulo mais facinho. A gente vai poder mostrar melhor as coisas. Pra entrar em qualquer fase mesmo, galera, vou, sei lá, por essa da aranha, tá? A da aranha a gente tem jogado muito. Vou por essa do cabelo e aí vou mostrar as dicas pra vocês. Então, bora pro game! Beleza, galera. Como eu falei, é independente de qualquer fase que você vai conseguir fazer essas dicas daqui. E eu vou começar com uma dica top das tops. Mas fica aí até o final, galera. Não adianta ver a primeira dica e vai perder as outras dicas, beleza? Eu não vou nem equipar, tá? Eu vou começar com uma dica top das tops, porque com essa dica, você normalmente consegue bugar a véia e fazer a fase inteira. A não ser que você passe muito perto dela, tá, galera? Você consegue bugar ela e fazer a fase inteira. Todo mundo sabe que se você pegar a armadilha e colocar, ela cai na armadilha, se machuca e atrasa a véia, né? Mas com essa dica que eu vou fazer, galera... Ai, meu Deus, onde eu fui cair? Com essa dica que eu vou fazer, a gente não só vai atrasar a véia... Eu vou aproveitar que ela tá no segundo andar e vou pegar outra armadilha daqui. A gente não só vai atrasar a véia, a gente vai bugar ela. Então, se você tá com uma fase que tá muito difícil, você não tá conseguindo passar, quer dar uma bugadinha na véia, né, meu povo? O que que eu vou fazer? Tem alguns lugares estratégicos que, normalmente, a véia buga com a armadilha. Um deles é aqui. Então, eu vou deixar aqui, ó, galera. Não sei se tá bem em frente. Tá, tá bem em frente. Esse é um lugar estratégico que, normalmente, a véia buga na armadilha. Ela fica presa e, a não ser que a gente passe na cozinha... Aliás, ela vai bugar agora. Ai, meu Deus, bugou o game, né? Vocês viram que deram um trava. Eu vou sair daqui, que ela não pode ver a gente, e eu acho que ela vai bugar. Ah lá. Galera, ela simplesmente tá bugada. Vocês vão ver aí na câmera. Eu vou passar tudo por aqui. Vou pegar martelo. Vou pegar tudo, tá? A gente vai conseguir fazer tudo com ela bugada a fase inteira. Galera, isso não é só na fase da aranha. Renatinha, que dica top! Eu não sabia disso. Mas é verdade, gente. Não é só na... Por isso que eu falei. Fica aí até o final. Quer dica top? Fica aí até o final. Minha Nossa Senhora, eu não sabia essa dica. Pois é. Eu aprendi jogando. Como vocês sabem aqui, eu jogo todo dia. Todo dia, o Professor Malvada. Tanto que eu tô com uma granona aqui, né, gente? Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver o valor do dinheiro. Ali, ó. 52 mil moedas e 800. E olha que eu não jogo só nesse celular. Vocês sabem, eu tenho meu celular reserva. E tenho o celular do Rui, que seria o reserva do reserva. Se os dois não funcionarem. Galera, eu tô andando tudo aqui pra vocês verem. Que eu posso andar tudo. Fazer a missão completa que eu precise fazer. Que a véia vai ficar bugada. E ela não vai conseguir mais andar. Até que a gente desça e desbugue ela. Beleza? Esse é um dos pontos estratégicos que ela buga e já era, galera. Ela fica bugada diretão. E a gente consegue fazer a fase toda sem morrer. A não ser que a gente precise, galera, passar na cozinha. Que é o que eu vou fazer agora, tá? A forma de desbugar, caso você queira desbugar. Se eu passar na cozinha por aqui, ó. Lá pelo cantinho. Ela vai continuar bugada. Mas se eu passar na cozinha perto dela, ela vai desbugar. Gente, ela tá muito bugada, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Ela tá super bugada. Olha lá, ó. Tá paradona, tá vendo, galera? Eu vou desbugar. Beleza, desbuguei ela. Vou sair correndo. E eu vou tentar. Agora é uma tentativa, tá, galera? Não é certeza. Vamos ver se isso vai funcionar na escada de fora. Como eu falei, ali é um ponto estratégico que eu sei que funciona. Agora a gente vai tentar nessa escada daqui pra ver se ela buga aqui. Eu vou deixar nas duas escadas porque em algum momento ela vai descer por aqui, né, galera? Então vamos deixar aqui, ó. Nas duas escadas, beleza? Eita, esse lá... Ah, Renata! Lascou. Ah, e ela bugou de volta, gente. Eu esqueci de falar isso. Se você desbugar ela e não pegar a armadilha, ela buga novamente, ó. Tá vendo que ela bugou de novo? Ou seja, é até tipo uma espécie de mágica. A armadilha funciona duas vezes, né? Bem bizarro isso, ó. Ela caiu na armadilha, bugou. E ela tá na mesma armadilha. Não coloquei uma armadilha nova ali, não. Ela bugou no mesmo lugar. Então eu vou ter que tirar a armadilha de lá. Senão lascou. Eu vou ter que atrair a véia pra cá. De alguma forma. Senão ela vai bugar de novo naquela armadilha, galera. Olha lá, olha lá. Peguei aqui, galera. E vou subir. Porque senão ela vai bugar de novo aqui. E já vou pegar essa outra armadilha aqui, galera. Porque agora a gente vai fazer essa tentativa de colocar nas escadas, tá? Nas escadas eu não sei se funciona em qualquer fase. Mas eu espero que funcione. Como vocês viram aí, é muito perfeita a forma que funciona. Ela não só buga, como ela cai duas vezes na armadilha. A armadilha funciona quantas vezes necessário ali. E eu vou jogar essa daqui aqui. Beleza? Eu acho que ela não ficou tão perfeita. Mas não sei se vai dar muita lasqueira a gente colocar ela aqui. Vamos ver. Beleza, foi. Colocamos as duas armadilhas, galera. Eu vou colocar até mais uma, tá? Uma hora ela vai descer por aqui. Com certeza. Coloquei duas aqui e duas ali. E vamos fazer o teste agora. A gente só não pode estar perto quando ela cai na armadilha. Esperar ela descer para ver se ali também funciona, tá? Enquanto a gente está fazendo o teste de esperar ela descer, eu já vou deixar mais uma dica aí para vocês. Porque aqui é Renatia Games. A gente não perde tempo. Aqui é dica top o tempo inteiro. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui uma outra dica. Que eu já mostrei antes aqui no canal. Mas como agora eu estou reunindo as dicas todas, tá? Quem acompanha o canal já deve conhecer. Porque eu fiz um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá. Para quem é novo aí, quem não sabe ou perdeu esse vídeo, né, gente? Ó, ela está descendo. Vamos ver se ela vai bugar, galera. Vamos ver se ela vai bugar. Eu acho que ela não vai bugar na escada. Ih, bugou. Bugou também. Olha lá. São lugares, galera, que ela buga e fica travada. E aí você consegue fazer a fase inteira. Diferente. Ah, não. Ela conseguiu. Olha lá. Bugou. Tá vendo? Não sei se é porque eu pus duas. Né? Eu pus duas armadilhas ali. Então, ela bugou primeiro. Depois ela desbugou. Depois ela bugou de novo. Daquela forma. Então, não sei se foi porque eu pus duas. Então, diferente do namorado dela, que se livra da armadilha, ó. Ela fica lá presa na armadilha, como vocês podem ver. Tá? Em alguns lugares. Em alguns lugares ela só cai. Na armadilha. Ela fica presa na armadilha. E você consegue fazer a fase inteira. E pra melhorar a dica, galera aí, pra vocês ficarem espertos, ela sempre sobe e desce, né? Então, é só você deixar nas escadas. Beleza? Deixa eu pegar um energético aqui. É só você deixar em alguma das escadas. A de dentro, eu acho a melhor. Porque a de dentro, você consegue... É... Fazer algumas coisas na cozinha. Fazer tudo. E aqui não, né? Na do meio, você precisa passar na sala. Outra dica aqui, galera. Dica top. Olha só. Deixa eu pegar aqui melhor. É a ponte na piscina, tá? Então, você joga aqui. Beleza? Sobe aqui. E do que adianta essa ponte na piscina? Ela não pega a gente aqui. Ela fica igual uma louca correndo atrás da gente. Mas, não pega a gente aqui, galera. Fez a ponte na piscina. Deixa a escada lá. E, ó. Desci. Tem um lugar que você desce. Ponte na piscina feita, galera. Essa ponte na piscina, você consegue fazer na árvore também. Beleza? A gente consegue. Deixa eu mostrar pra vocês. Subi aqui na ponte da piscina. Peguei a escada. E aí, eu consigo pôr pra aquela árvore. Fazer uma casa na árvore. É muito top, galera. Olha lá. Consigo fazer uma casa na árvore. Opa! Caí. Caí. Não coloquei direito. E agora lascou, porque a escada tá lá. Não sei se eu vou conseguir pegar. Mas, ó. Consegui. Vou mostrar aqui pra vocês. Custa nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a casa da árvore. Galera, como vocês podem ver, ela tá parada até agora lá. Então, dá pra gente fazer o que a gente quiser. É impossível morrer. Assim, né? Impossível. Depois eu vou mostrar mais dicas, gente. Tem muita dica. Ó, cheguei aqui pertinho. Agora vai. Na árvore. Beleza. Casa na árvore. Ó que top, galera. Casa na árvore. Você fica aqui escondidinha, velho. Não te pega. Beleza? Mais uma dica super top. E aí, beleza. Ponte na piscina. Desci. Vamos lá, galera. Eu vou desbugar a veia pra mostrar outro lugar que ela não te pega, tá? Afinal, são dicas pra você salvar a sua vida. Você tem que saber lugares que ela não te pega. Vai ser arriscada, porque eu vou ter que passar muito perto dela. Mas vamos tentar. Mas vamos tentar. Ela tá ali bugada, como vocês podem ver. Mas eu tenho que subir a escada pra mostrar essa dica. Então, não sei se eu vou conseguir de primeira. Vamos lá. Beleza, galera. Olha lá. Ela tá bugada aqui, né? Ah, eu sabia. E a nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Veia. Gente, a gente vai ter que subir aqui. Eu vou cair na armadilha. Ah, ela me pegou. Mas beleza. Eu vou reviver aqui, galera. E vou mostrar pra vocês essa outra dica. Bora lá. Olha lá, galera. Pus pra reviver aqui. E vou mostrar uma outra dica pra vocês. Sobe no corrimão. A veia não vai te pegar. Beleza? Tô aqui no corrimão. Então, se ela estiver muito perto de você, você tá aflita, ela vai sair daqui a pouco. Cadê ela? Cadê ela? Aqui, ó. Nem tá me vendo. Tá vendo aqui, galera? Nem tá me vendo. Passou aqui do lado. Ai, eu caí. Eu caí, galera. Eu caí. Ela me pegou. Vamos mais uma vez. Bora mais uma vez, galera. Tô aqui no corrimão já de novo, tá? Eu vou ficar aqui, ó. Ela não vê, gente. Tá vendo, gente? Ela tava correndo e parou. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela não consegue pegar a gente. Ela fica travada ali no lugar. Eu tô bem em cima do corrimão. E aí, a gente pode ter que ter uma estratégia legal, ó. Descendo no corrimão. Tá vendo? Desci no corrimão. E ela não consegue pegar a gente, galera, aqui no corrimão. Ela tá vindo. Ó. Ela não consegue pegar a gente no corrimão. Ela fica perdida. Ela não entende nada. Ela tá descendo. Vou pro outro corrimão, galera. Ah, ela veio atrás de mim. Beleza. Tô no outro corrimão, ó. Tá presa ali, galera. Tá vendo, ó. Tá presa ali. Tô no corrimão. Ela não pega a gente, tá? Mais uma tática. Agora, galera, eu vou mostrar uma curiosidade bem tops. Vamos ver se eu consigo citar aqui. Ó, ela bugou na armadilha, mas continuou correndo. Beleza. Deixa eu pegar aqui o foguinho. Eu não lembro se é esse ou o da cozinha que não explode. Mas olha só que top, ó. Ai, meu Deus. Ah, ela me pegou. Ai, não consegui mostrar. Vamos de novo, vamos de novo. Bora lá, galera. Eu não sei se vocês conseguiram ver. Eu não sei se eu consegui mostrar direito. Mas esses fogos que ficam pela casa da véia, ó. Deixa eu pegar um aqui. Você taca no chão e eles explodem, galera. Quem já viu isso aqui? Olha que top. Olha que topzeiro, ó. Ó. Muito maneiro, né, galera? Essa é uma curiosidade. Porque isso não adianta pra gente. O fogo pode explodir na cara da professora malvada. Que isso não vai adiantar, não vai salvar a nossa vida. É só uma curiosidade, uma parada maneira pra fazer. Sei lá, se é gamer, quer gravar um jogo da professora malvada e quer fazer alguma coisa diferente. Aí tu vai lá e taca o explosivo, né, galera? Agora, mais uma curiosidade aqui, top. Muita gente pediu pra eu mostrar isso aqui. Foi muita gente dando essa dica daqui. Então, nem vou colocar, né, gente? Quando é muita gente, eu não coloco comentário. E, olha, toda e qualquer fase da professora malvada, você consegue quebrar a TV dela. Não é só a fase de quebrar a TV. É toda e qualquer fase, galera. Olha lá, ó. Quebrei a TV dela. E ainda tem mais. Quando, às vezes, ela senta aqui pra assistir TV, ela vai assistir a TV quebrada mesmo. É porque é muito difícil fazer ela entrar no quarto pra assistir TV. Mas se ela entrar no quarto e assistir TV, a TV vai tá lá quebrada. E ela vai fingir que tá assistindo, galera, quebrada. Olha lá, tem a caixinha de bombom dela. Não sei se vocês já viram. Então, dá pra toda e qualquer fase, galera. Você consegue quebrar a TV da professora malvada. E ela fica assistindo depois como quebrada, galera. Olha que top. Muito top, né? Gente, essas foram algumas dicas que eu separei aqui pra vocês. Mas vocês podem deixar mais dicas aí. Me ajudar e eu volto pra fazer um parte 3. Com dicas e curiosidade pra você salvar a sua vida no Professora Malvada. Muito top as dicas, né, galera? A dica de dar armadilha ali, deixar e esperar ela cair. É uma dica muito top. Eu tô tentando subir aqui pra gente pular. E a dica aqui da ponte da piscina, a casa na árvore, também muito maneiro, né? Ah lá, a casa na árvore. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.